Dá uma olhada nessa cena e me diz, você conseguiria manter a calma e sequer reclamar diante de uma situação dessa? Uma mulher ignorou completamente o trabalho que pedreiros estavam fazendo e saiu ali caminhando por um chão com cimento ainda mole. Olha a tranquilidade dela enquanto anda sobre a massa, né? Meu Deus do céu, que trabalho. Ela achou que ela estava na calçada da fama? Você põe no pé pra matar ali a mão? Tá bom? Meu Dani, vai até o final, ó. É que também, depois que passa do meio, é melhor continuar, né? Nas imagens, os pedreiros aparecem apenas assistindo a obra ser destruída. Por fim, a mulher vai embora e nem olha pra trás. Azar de quem não colocou uma placa, né? Ou algo impedindo a minha passagem. Dá licença, esse aqui é o lugar que eu sempre passo, eu não tô nem aí. Vamos ver como é que ficou depois.